Ela na arte da putaria, brinca mais que a brincadeira Coisa de hoje é mesmo que você não queira Ela acerta, sassarica Tá indo de pé na pera Tá indo de pé na pera Ela, ela, ela vai fazer o cozinho de xereca O Getúbrio vai jogar sujinho hoje com cê sem assanha O Getúbrio vai jogar sujinho hoje com cê sem assanha Faz o cozinho de xereca, faz Faz o cozinho de xereca, piranha Com a HC vem mamando, 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 mamando Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate bate na xereca, quem chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca, que chega me machucou Dá camisa 10 aí pro crispante do funk porque ele merece Esse termo é o respeito Ela é lá na arte da putaria, brinca mais que a brincadeira Essa de hoje é mesmo que você não queira Ela acerta, sassarica, tá indo de pé na teia Tá indo de pé na teia Ela, ela, ela vai fazer o cozinho de xereca Ela vai fazer o cozinho de xereca Ela vai fazer o cozinho de xereca O Getúlio vai jogar sujinho hoje que você sem a sonha O Getúlio vai jogar sujinho hoje que você sem a sonha Faz o cozinho de xereca, faz Faz o cozinho de xereca, piranha Faz o cozinho de xereca, faz Faz o cozinho de xereca, piranha Faz o cozinho de xereca, piranha Faz o cozinho de xereca, faz Faz o cozinho de xereca, piranha Com a HC vem mamando, 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 mamando Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Vai bati-bati na cheira, cheira que me machucou Vai bati-bati na cheira